São Paulo, Garoa Fira Nós andávamos pelo centro, parecia ser o dia mais frio de todos os tempos Eu e o Panter reclamávamos de nossas roupas, brusas e toucas, nada esquentava Foi então que uma visão de um garoto nos deixou chocados Olha lá, Kurt, eu juro que não acredito no que vejo É uma criança só de shorts, sem camisa, cheirando cola E nesse tempo, infelizmente Panter, nem todos os pais são os pais mesmo Na falta de carinho, afeto, educação, compreensão e respeito Fazer uma criança viver desse jeito Ei tio, o senhor não quer trocar cama daí não? Depende, você tá indo pra onde? Estou andando sem destino e não tenho onde morar Já são dois dias que eu não como chão de lado É a minha cama e minha cola é para me esquentar Mas ei tio, o senhor vai dar ou não vai dar? Vamos colar naquele bar que eu te pago o lanche Pouco manteiga, um chocolate Mas e aí, irmãozinho, qual é a sua idade? Tenho onze de idade, mas não vem me engrubir Frequento sempre o S.O.S. e a Febem era uma casa pra mim Da vida já aprendi muitas coisas Poucas boas, muitas ruins E os seus pais, famílias? Eles não gostam de mim Melhor assim, eu não sei nem porque eu nasci Aí tio, depois desse noite eu vou dormir Durma com os seus crianças Que Deus olha por ti Durma com os seus crianças Onde irá ser feliz? Durma com os seus crianças Que Deus olha por ti Durma com os seus crianças Fazer campanha na televisão Diz que o menor é prioridade Fizeram o estatuto da criança na Constituição Quem? Aqueles que discriminam nossos pequenos irmãos E eu trato como lixo Na hora do voto a criança É o apelo, é o motivo Mas depois é queima de arquivo E quem se importa com a vida desses pobres medicos? Eles sofrem, o que fazer? Nasceu pra isso São as palavras dos imundos que são ricos Que são mais sujos que qualquer depósito de lixo O pobre não pode chegar perto do teu carro Travou a porta, fechou o vidro Bem-vindo A um sistema falido São competentes no poder Ou mafiosos de alto estilo Ei, Guto Nosso busco tá vindo E aí, meu irmãozinho Seu lanche tá pago Ei, tio Colai de vez em quando E muito obrigado Que nada Toma minha jaceta Fica pampo Durma com os seus crianças Durma com os seus crianças Que Deus olha por ti Durma com os seus crianças Durma com os seus crianças Que Deus olha por ti Durma com os seus crianças No outro dia de manhã Passo no mesmo caminho Pensei comigo em encontrar aquele menino Tomando banho na praça Junto com outros amigos O sol brilha em São Paulo Que dia lindo Mas quando passo Vejo uma roda de pessoas Aperto no coração A impressão não é boa Uma tia grita Diante da cena de horror Uma pessoa desmaia Na barraca de um camelô Eu chego perto Olho e também não acredito Morto ali estava O meu pobre menino Com o seu corpo aberto Arrancaram os seus alguns internos Meu Deus Estamos na terra ou no inferno A roda se despeçou E a polícia não chegou E eu fiquei ali parado Pensando comigo Viajando nos momentos Da noite que passou Podia ser meu irmão Podia ser seu filho Uma lágrima apenas cai Do meus olhos triste Uma lágrima que pergunta Se a justiça existe Uma lágrima que cai Nesse asfalto violento Palco de guerra Entre menores justiceiros Eu vou rezar pra você Ser feliz em outro lugar Papai do céu Veio te buscar Sua alma sem pecado Pede um troco Adeus no paraíso Tchau Durma com os céus Criança Que Deus olha por ti Durma com os céus Criança O dia irá ser feliz Durma com os céus Criança Que Deus olha por ti Durma com os céus Criança Durma com os céus Tchau 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 Tchau